Então és um Pikachu falando sem memória a viciar a cafeína. Eu consigo parar, quando quiser. Isto é escolha minha. Sai mais um, abatanado. Bem forte. Obrigado, querida. Na versão portuguesa de Pokémon Detetive Pikachu, eu sou fofo, sou amarelo e sou poderoso como um raio. Porque sou Pikachu. O filme é uma aventura detetivesca envolvendo Pokémon e humanos é absolutamente viciante para toda a família. Não percam. A partir do 9 de maio, nos cinemas.